A gente fará um grande evento para marcar a história desse município. Mas hoje, acima de tudo, está aqui a nossa frente. Quatro veículos. Na verdade, adquirimos cinco veículos para a saúde. Chegaram quatro, devem chegar hoje, hoje ou amanhã. E também dizer que todos os veículos foram adquiridos com recursos próprios. Isso mostra num momento como esse, de dificuldade financeira, que vive o Brasil. Que vive o município, os municípios como um todo. Caxias sai à frente novamente. Caxias economiza e investe em todos os aspectos. Que seja na educação, na infraestrutura, que seja na assistência social, que seja na saúde. E neste momento, após a aquisição de cinco, eu autorizo aqui também, novamente, porque deu para fazer a aquisição de mais cinco veículos para a C3 de saúde. Serão mais cinco ambulâncias para poder ajudar a nossa população da zona rural. E eu desafio qualquer prefeito, no Maranhão, no Brasil, que faça essa aquisição com recursos próprios. Com recursos oriundos dos impostos municipais. Com recursos oriundos de arrecadação do próprio município. É assim que se administra. O município que vem prestar conta. E aqui eu vejo profissionais, profissionais com todos os aspectos. O município que a gente presta conta é dizendo que na nossa gestão, nós fizemos plano de cargos, salários, carreiras, dos nossos guardas municipais que estão aqui conosco. Fizemos dos motoristas. Fizemos dos educadores físicos. Fizemos dos engenheiros. Fizemos recentemente, claro, com a aprovação da Câmara Municipal, que a gente agradece. Foi a primeira cidade do Brasil a fazer um plano de cargos, carreiras de todos os agentes comunitários de saúde, agentes de endemia, após o novo piso salarial. Então, Caxias sai à frente. E agora a gente assume um compromisso, também aqui com o nosso agente de trânsito, que dá o nosso próximo plano aprovado na Câmara Municipal. Aos poucos, o município está fazendo o que nenhum fez. Isso é a comprovação de responsabilidade, de resgate de autoestima, de valorização de um povo que acredita na nossa gestão. Mas nada disso seria possível se não tivesse a participação de todos, porque o governo é participativo. Também vamos autorizar aqui a aquisição de 20 consultórios odontológicos novos para podermos colocar nas UBS do município de Caxias. A reforma de todas as UBS do nosso município. Isso é gratidão. Isso é respeito. Claro que a gente começa a ter essa visão depois do apoio dado muito maior do nosso governador atual, Carlos Brandão. Que tem investido, que tem contribuído, que tem ajudado muito na saúde pública. Consequentemente, nos deixa um lastro maior para que nós possamos continuar investindo. E nós vamos trabalhar ladeado do Estado para que a gente possa continuar desenvolvendo esse município. Que esse é o nosso objetivo. Quando se implanta o HTO, que é o Hospital de Traumatologia e Ortopedia, a gente reduz a despesa do Complexo de Tio Filho. E essa redução, para que nós possamos fazer muito mais investimento na saúde pública. Vamos autorizar aqui também, aqui agora, a ordem de serviço de duas escolas. Uma escola aqui no bairro de Santa Terezinha e uma escola lá no bairro de São Pedro. Vamos autorizar também a construção de mais duas escolas. Mais uma escola de 12 salas de aula lá na Vila Paraíso. E mais uma escola de 4 salas de aula lá no Pogo Ato, Porto Paiola. Todos com recursos próprios. Isso mostra, mostra acima de tudo, a responsabilidade, a transparência que nós fazemos no nosso governo. É bem verdade que o município do Tomante de Castilha tem problemas, e eu assumo que tem. Mas não podemos deixar que os problemas sejam muito maiores que nossos avanços. Os avanços são superiores. E nós vamos continuar avançando cada dia um pouco mais. Nós estamos tendo a oportunidade. Tivemos ante ontem, com as convenções partidárias, onde Caxias, de fato, de direito, teve a possibilidade de colocar três nomes. O nome do Catulé Júnior, o nome da deputada Daniela e o nome da Mana Gentil. Porque eu tenho certeza que essa representatividade será muito mais eficiente para o município de Caxias. Será muito mais forte, cada vez mais. Porque o nosso compromisso é de, no final da nossa gestão, entregar a cidade que a gente quer. Aqui foi relatado anteriormente, tanto pelo secretário, quanto pelo vereador de Mendes, secretário Barato. Vereador de Mendes, aqui é a entrega do shopping, que será de acordo com a empresa, até o final do mês de agosto. É isso, amigão. Até o final do mês de agosto. E vamos fazer a maior entrega, da maior obra, relatando novamente que é com recursos próprios. E aí, vale-se ressaltar, que vindo ontem de São Luís, após essa convenção, tivemos a oportunidade, tanto lá, quanto na estrada, de encontrar muitos prefeitos. E todos os prefeitos enaltecem o município de Caxias. Porque Caxias tem dado um exemplo de como se deve administrar. Sexta-feira, fizemos um abono salarial de mais de 7 milhões no município de Caxias. Milhões esses que serão gastos no comércio local. Aonde, pela primeira vez na história de Caxias, Carize, Varedeiro, todos receberam o abono salarial. E na educação, professores, vigias, seladores, merendeiros, todos que fazem parte da educação, também receberam o abono salarial. Isso mostra que nós estamos tendo esse compromisso de melhorar cada vez mais o município. Vamos continuar trabalhando, vamos continuar investindo. E neste mês, que é o mês de agosto, que é o considerado o mês da juventude, nós teremos com a nossa coordenação da juventude, aqui com a nossa amiga e pessoal, Braga, nós teremos aqui a Cátia Braga, que vai estar conosco discutindo todos os problemas sociais da juventude, discutindo como pode melhorar para a juventude, o que a gente pode fomentar. É necessário e importante a participação de todos, da juventude, para que nós possamos direcionar o futuro desse município. Ninguém faz a administração dessa sozinho, ninguém consegue alcançar os objetivos sozinho. É necessário que por trás nós tenhamos o povo, nós temos os secretários, os coordenadores, os vereadores, mas assim de tudo nós temos Deus à frente de tudo. E quem tem Deus consegue vencer os obstáculos. E assim nós temos conseguido. Quero deixar bem claro que nenhum obstáculo, nenhuma pedra que possa estar à nossa frente, será capaz de nos derrubar. Porque a mão de Deus está estendida à frente para nos aparar. E dessa forma eu vou continuar seguindo no município de Caxias, trabalhando todos os dias, dando orgulho acima de tudo, para que nós possamos implementar e construir novos poços, perfurar novos poços artesianos, como que nós vamos inaugurar agora no centro do mar. Construir mais escolas, como vamos inaugurar agora a escola aqui do bairro de São Francisco. Entregar, o que nós vamos entregar aqui é o desafio. A primeira UPA veterinária 24 horas que todo o estado do Maranhão, de forma gratuita. Qual município fez isso? Mas o município de Caxias, dessa forma a gente constrói a cidade que a gente quer. Não é fácil. Você, todas as obras do município geram despesas, tanto na construção, como na manutenção. Mas é importante saber que as arrecadações não aumentam por causa das obras. Mas isso é um compromisso da nossa gestão. Desde o início, quando nós propusemos a colocar o nome para que fosse julgado pelo povo caxias, para nos dar uma oportunidade. Eu tinha um compromisso, senhores vereadores, senhores secretários, população como um todo, de trabalhar o município. E se tem uma coisa que não me falta, é amor por essa cidade. É dedicação de trabalhar todos os dias, de acordar cedo, de ir para as ruas, de visitar, de correr, de enaltecer o município. Ver obras como eu estou vendo, que é obra, asfalto. Em ruas que nunca tiveram a possibilidade do asfalto. Mas que o nosso governador, Carlos Brandão, nos direcionou com 30 quilômetros de asfalto para o município. Há diversos bairros, como Vila São José, como Volta Redonda, Vila Recrim, Vila Lobão, Fazendinha, Centro, São Pedro. São todos, Baixinha, lá todos os bairros. Nós vamos, bairro Sabiá, nós vamos investir no município de Caxias. Tanto com o apoio do Estado, quanto com recursos próprios. Hoje, a gente precisa enaltecer o município. Dá exemplo a todos os prefeitos. Que dá para fazer sim. Que dá para economizar sim. Porque nós estamos autorizando também, aqui, a recuperação de mais de 300 quilômetros de estrada vicinal, sabe, Miguel? Que eu tenho que tentar fazer em todos os grandes povoados, quanto nos pequenos povoados. Melhoria dessa forma de trazer, de diminuir a distância. Entre a zona rural e aqui, a zona urbana de Caxias. Esse compromisso, a gente não tem enaltecido o município. Tem dado esse exemplo aos demais prefeitos. E a pergunta é uma só. Como se faz isso, prefeito Fato Gentil? Eu sempre digo muito fácil. Amor ao seu município. Porque as mães e os pais, por tanto amor pelos seus filhos, se dedicam. E contribuem para que eles tenham educação de qualidade. Para que eles tenham saúde e qualidade. E nós, na função de prefeito, não somos diferentes. Nós pensamos do mesmo tamanho. Pensamos em crescer cada vez mais. Pensamos em trabalhar cada vez mais. E o que a gente pede para cada um de vocês é que continuem tendo essa esperança. Que continuem acreditando. Que continuem apostando. Para que nós tenhamos cada vez mais uma cidade melhor. Nós estamos cada vez mais uma cidade mais produtiva. Que Deus possa nos abençoar. Porque aqui agora nós vamos dar a ordem de serviço e também a ordem da licitação. Vamos entregar essas ambulâncias que aqui estão. E autorizar a compra de novas ambulâncias pelo município de Caxias. Exemplo a ser seguido no Brasil. Caxias hoje é exemplo. Nós mostramos acima de tudo. Agora demonstrar esse amor que nós temos pelo município de Caxias. Mostrando o que nós temos de bom. E o que nós temos de ruim é para corrigir se tiver. Eu sempre digo que eu venha jogar pedra em nenhum da gestão anterior. O que estava errado a gente corrige. O que estava bom a gente melhora. E o que não tinha a gente faz. É assim que se constrói o município. Eu muito obrigado e meu bom dia.